Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. Como vocês podem ver, eu dei uma geral na barba aqui e estou com menos sensação térmica negativa, então estou me tornando o abominável Cassiano das Neves, certo? Um bom dia para todo mundo, são 8h32 da manhã do dia 3 de sete de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição, é importante ver para compreender como o canal funciona. Nada pago, nem nada, mas é bom que fica mais fácil de encontrar os conteúdos, tem bastante conteúdo. Link da lojinha também aqui embaixo na descrição, lembrando, portfólio e todas as operações feitas abertas no canal, tanto na aba comunidade do canal, quanto no final dos vídeos das análises, quanto no Instagram, o arroba investir com o Sim. Eu começo com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento da forma como é visto. Não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, algumas positivas, outros negativos, volume ok. Não positivo, mas ok, ok, quase ali para o fraco. Acontecimentos, a gente tem o PMI, o Purchase Manager Index, de serviços, mais ou menos uma medida da robustez do crescimento econômico, ou do arrefecimento do crescimento, da União Europeia, publicado pela S&P, Standard & Poor's, indo de 53,2 para 52,8 em junho, maio versus junho. O PMI de serviços da China, S&P em conjunto com a Caicin, indo de 54 para 51,2 em junho, então forte arrefecimento, lembrando, acima de 50 expansionista, abaixo de 50 contracionista. O CAD aprovando a compra da S Brasil pela Auron, a gente tem comentários aqui no canal feitos anteriormente sobre isso. Lula falando que vai chamar a Vale para exigir indenização no que tange o caso de Brumadinho e Mariana. Olha, a continuidade da mira na cabeça da Vale que a gente viu em várias ocasiões, uma delas ali com paralisação da Onça Puma, a Sossego ali, as duas minas, que foram paralisadas meio sem parecer uma motivação muito clara. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Azul, Edux, Lojas Renner, Mobley, XP, Serena, BR Partners, Cogna e Cruzeiro do Sul Educacional. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos possivelmente short, real e vamos ver o que acontece. Valeu, galera, beijão! Valeu, galera!